23, processo 48.500, 27.30, 2012, 82. Recurso administrativo interposto pela CAIO A, distribuidor de energia SA, em face do AI-364-TN-2226-2011, emitido pela Agência Reguladora de Saneamento e Energia do Estado de São Paulo, que aplicou penalidade de multa referente a irregularidades observadas quanto a devolução de aportes realizados pelos solicitantes para antecipação do atendimento no âmbito dos programas de universalização. Diretor relator, doutor Divaldo Santana. Pelo termo da educação de 2226-2011, a ARCESP encaminhou para a CAIO A, relatório de fiscalização, que descreve duas constatações e duas não conformidades. A constatação de não conformidades é inconsistência no ressarcimento dos valores que os consumidores aportaram e essa inconsistência estaria no cálculo da multa e do juros de mora, e não comprovação das alegações apresentadas para o não pagamento do ressarcimento. Também tinham três determinações. Pós-manifestação da concessionária, em 9 de 1 de 2012, a ARCESP emitiu a AI, aplicando penalidade de multa de R$ 3.763,00, por considerar insatisfatórias as alegações apresentadas. Em 27 de 1 de 2012, a empresa apresentou recursos, alegando no caso da N1, que houve falhas para efetuar o ressarcimento com valores atualizados, enquanto no caso da N2, a empresa argumenta que as falhas apontadas fugiram à normalidade, apresentando dificuldade na comprovação, ou se tratava de processo de difícil identificação dos ressarcidos. Requer, então, a conversão da multa em advertência. Em 26 de 3, a diretoria da ACESP manteve a multa e julgou parcialmente atendida a determinação D1 e atendidas a D2 e a D3. Em 21 de 5 de 2012, o processo foi a mim distribuído. Em 8 de 6 de 2012, a minha assessoria solicitou a SFA a análise do assunto, que foi feita pela nota técnica 121, de 24 de 8 de 2012, sugerindo o agravamento da multa para mais de R$ 605,00. Era uma multa de R$ 3.000. Aqui se eu tiver uma dúvida, se a empresa tivesse pago, o processo não vinha para cá, né? Pago os R$ 3.000? Ou viria de qualquer jeito? É pelo entendimento da procuradoria que viria de todo jeito, né? Ou não? É só uma dúvida que eu tive agora. Não, o entendimento da procuradoria é que se ela pagar e não recorrer, não só precisaria. Não, mas se ela recorreu e sugere o agravamento... Não, não, estou dizendo que só porque ela recorreu o processo veio para cá. Se ela tivesse pago lá na SESP, os R$ 3.000... Ah, se tivesse pago lá, ok. Mas eu digo assim, desculpa, só aproveitando a dúvida, não sei se eu entendi corretamente. Mas se ela recorreu e aqui sugeriu o agravamento... Aí não tem mais jeito. Aí ela paga, aí prossegue o processo. Aí continua. Se pagar os R$ 3.000, não adianta. O deadline é o... É não recorrer, né? É. Em 27 de 8, minha assessoria solicitou à procuradoria análise do assunto, que foi feito pelo parecer 236 de 3 de 5 de 2013, que opinou pela cientificação da recorrente, em virtude de se vislumbrar a possibilidade de agravamento da multa. Em 26 de 2013, minha assessoria solicitou a SGS, a cientificação da CAIOA. Em 87, CAIOA protocolou suas alegações complementares e ao relatório. Procuradoria... Por meio do parecer número 236 de 2013, a procuradoria opinou pelo cancelamento das multas decorrentes das não conformidades N1 e N2, pela reforma de ofício da decisão da SESP para se reconhecer o descumprimento da determinação e aplicação de penalidade por violação pelo enquadramento no artigo 7, inciso 14, da meia 3, e pela necessidade de intimação da empresa para se manifestar, dada a possibilidade de reformar seu império. Ok. A CAIOA, em relação a N1, alega que a discrepância na atualização dos valores decorre apenas de pequenos lapsos entre a data em que realizou o cálculo do valor devido e a data do efetivo pagamento. A situação, segundo a empresa, foi corrigida a partir do momento em que descobriu a falha. A SFE, por meio de nota técnica, argumenta que as falhas ficaram caracterizadas no caso da N1 devido à devolução aos consumidores dos valores não corrigidos em conformidade com resolução 233 de 2003, e isso aconteceu em 23,5% dos casos, da amostra, né? Em relação a N2, a discrepidora apenas pretende que seja presumida a verdade de suas alegações no sentido de que realizou todos os espaços necessários para a identificação e localização dos consumidores com direito à restituição. A SFE aponta a não comprovação da devolução dos valores aportados em 26,47% ao invés de 34 casos. Ao invés de justificar tais casos, a empresa, segundo a SFE, se limitou a alegar que teve dificuldades operacionais. Além disso, a SFE entendeu que os enquadramentos efetuados pelo acesso das não conformidades N1 e N2 não estão adequados, visto que a conduta acertada seria incluir as duas não conformidades no inciso 4 do artigo 7 da SFE, o que alteraria a multa para mais de R$ 605 mil, ou seja, a alteração do valor da multa foi pela mudança do enquadramento. Por outro lado, a Procuradoria, via parecer 236, discordou da SFE, entendendo que tais não conformidades não encontram tipicidade em qualquer das infrações administrativas dispostas na resolução 63, opinando pelo cancelamento de ambas. Mesmo assim, a Procuradoria, em sua análise, recomendou que a empresa fosse cientificada, dado que a SFE entendeu que a multa poderia ser agravada. A Caioá, em suas manifestações complementares, alegou que a D1 foi atendida e que todos os comprovantes de pagamentos da diferença de devoluções foram encaminhados para a SESP, à exceção de apenas um caso, ou seja, uma unidade consumidora. No que tange a discussão da atualização monetária, a Caioá entende que procedeu corretamente, pois o pagamento foi feito dentro do meio de assinatura do contrato de adesão pela incorporação de redes particulares, ou seja, dentro do período de atualização previsto na resolução 233 de 2003, e que tal esclarecimento foi feito pela Caioá a SESP. A SFE, ao analisar a comprovação do cumprimento da D1, verificou que os valores devolvidos ainda estariam aquém dos devidos e opinou pelo pagamento complementar decorrendo da correta da aplicação da atualização monetária, com juros de 0,5% ao ano e multa pela devolução em atraso. Porém, pode-se constatar nos autos que a SESP, em sua análise do pedido de reconsideração aí, concluiu que a D1 foi cumprida parcialmente pelo fato de ter sido enviadas as comprovações de pagamento das devidas diferenças de valores. Contudo, a divergência aí é se o valor foi um pouco menor ou estava correto. Contudo, manteve a exigência de que tal procedimento fosse estendido aos demais casos similares que fazem parte do universo não contemplado na amostra fiscalizada, dando o prazo de 30 dias após transitar o julgado aí na ANEL, o que entendo como mais coerente. Diante de todas as circunstâncias, parece-me ter razão a Procuradoria, quando recomendou cancelar as não conformidades N1 e N2. As não conformidades identificadas pela SESP ainda não possuem enquadramento na Resolução 63. Independentemente disso, pareceu-me que a posição da Agência de São Paulo foi mais coerente do que a da SFE quanto à dosimetria, não só pelo cumprimento quase que integral das determinações quanto à abrangência da inflação, se a mesma tivesse que ser confirmada. Da mesma forma, no caso da D1, a discussão quanto ao seu cumprimento ou não voltou à tona depois da nota técnica da SFE, razão pela qual parece-me ser coerente seguir a recomendação da SESP, dando um prazo à SESP de 30 dias. Aqui, dado o passar do tempo, a empresa deve ter mais dificuldade para fazer essas devoluções, um prazo de 60 dias para que a CAIOA cumpra, aqui é bom colocar, integralmente a D1, também para os casos similares que não estavam contemplados na amostra. Nesse caso, o processo deve retornar a SESP para que seja verificado o cumprimento dessa determinação, que, mediante fiscalização específica, deve calcular, se for o caso, a multa pelo não cumprimento. Diante do exposto do que a coisa do processo, voto por conhecer e no médio de aprovimento parcial o recurso da CAIOA, no sentido de cancelar a multa do AI 364, basta o AI, não precisa do TN, determinar a CAIOA o cumprimento da determinação D1 em até 60 dias, para os demais casos similares que fazem parte do universo não contemplado na amostra fiscalizada, e encaminhar os autos a SESP para verificar o cumprimento da determinação D1, aqui eu tenho que colocar o cumprimento integral da determinação D1, porque parte ela já cumpriu. É o voto. Em discussão, aqui o 364 tem, né, que é assim que eles numeram o AI lá. Ah, é? Ah, desculpa. Porque eles têm esse, mencionam o TN. Eu mantém. Ok. Em votação? Voto com o relator. Também voto com o relator. Também voto com o relator. Então, proclama que a diretoria decidiu por conhecer no mérito do aprovimento parcial o recurso da CAIOA, distribuidora de energia S.A., no sentido de cancelar a multa do autoinflação 364, e determinar a CAIOA o cumprimento da determinação, pleno cumprimento da determinação D1 em até 60 dias, após, para os demais casos similares que fazem parte do universo, não contemplados na amostra fiscalizada, e encaminhar os autos a SESP para verificar o cumprimento da determinação D1. Próximo item. E aí